Acampados desde a última quarta-feira, policiais militares que paralisaram as atividades ocupam a sede da Câmara de Vereadores. O presidente Astro de Ogundes que vai pedir na Justiça a retirada dos policiais ainda nesta semana. Vereadores chegaram para trabalhar, mas a Câmara estava de portas fechadas. A explicação é a ocupação do estacionamento do prédio por policiais militares que exigem do governo do estado melhorias nos salários e condições de trabalho. Alguns vereadores foram surpreendidos quando chegaram para a sessão nesta segunda-feira. Hoje está prejudicando a nossa sessão, porque tem muitas matérias em pauta, requerimentos, projetos de lei e está atrapalhando. E a gente não sabe até quanto vai durar essa manifestação aqui. A gente chega aqui hoje para dar início à nossa ordem do dia, trabalhar a respeito da questão do nosso município. Infelizmente a gente encontrou um movimento desse que atrasa, na verdade, todos os nossos trabalhos e só quem tem a perder a sociedade. A segurança pública é a responsabilidade do governo do estado. Qual a explicação para esses militares estarem no prédio da Câmara Municipal? Na verdade é uma explicação que a gente não tem nem o que dizer. Uma vez que o governo do estado precisa chamar suas classes sociais e trabalhar esse trabalho, esse acordo. E a Câmara Municipal tem sido alvo muito desses tipos de repressões. Todo movimento que tem hoje a nível de estado, eles vêm e se abancam dentro da Câmara Municipal. Os militares estão ocupando parte da Câmara Municipal de São Luís desde a noite da última quarta-feira. O movimento já conta com 95% de adesão dos militares em todo o estado. A categoria exige o cumprimento do governo do Maranhão do acordo assinado em 2011. Nós estamos aguardando um canal oficial de diálogo com o governo, a constituição de uma mesa de negociação, mas até o presente momento o governo ainda não se sinalizou de forma positiva para a construção da mesa de negociação. O vereador Chaguinhas questionou a ocupação do pátio da Câmara pelos militares. É que nós nos deparamos exatamente desde sexta-feira com a polícia militar do estado do Maranhão ocupando o prédio da Câmara. É claro que nós não somos contrários, porque nós vivemos num estado democrático e a democracia nada mais é de que respeitar direitos contrários. Nós temos inicialmente, deixar clara à população, que esse movimento hoje ocorre, porque a governadora nunca cumpriu o que ficou acordado com a paralisação de 2011. Então, inicialmente, já existe essa situação. Várias pautas que foram negociadas, que foram garantidas que serão dada na categoria, não avançamos. E hoje, nós temos também outras pautas que surgiram com o decorrer do tempo da necessidade da categoria. Então, nós temos desde pautas salariais a pautas de condições de trabalho.